Olá, sejam bem-vindos ao Palestra do Alinhário, a edição 99, e temos o regresso da Primeira Liga do Futebol Português, e eu sou o Diego Motão, eu sou o Francisco Etan, eu sou o Rui Filipe. Hoje não és o Rui Filipe. Hoje vamos analisar aqui os novos jogos da jornada que se disputaram à porta fechada e talvez também fazer uma pequena nota sobre a Bundesliga que continua a desenrolar, já tem mais experiência deste tipo de jogos, também poderemos falar sobre isso. E temos também, este fim de semana ficou marcado pelas eleições no Porto, portanto não sei se querem começar por aí e comentar a vitória de Quinta Costa. Passo a palavra aos meus amigos portistas. Opa, por acaso gostava de saber o ponto de vista também. Realmente, o Rui, começa-te a falar. Então, eu, a única coisa que tenho a dizer é que o Porto é a segunda instituição em Portugal, a seguir à Assembleia da República, a ser comandada por alguém que depois de morrer subiu ao poder, neste caso à Assembleia da República, Cavaco Silva e o Porto Pinto da Costa. Toda a gente sabe que o Pinto da Costa já morreu há 10 anos. É o que eu tenho a dizer. Ok. E quem quiser ver onde é que está, e quem quiser ver este texto, vá ao podcast de Luís Franco Bastos, que foi lá que retirei esta pequena análise. Pá, acho que já se esperava, não é? Que o Pinto da Costa fosse releito. Apesar de tudo, foram 65% dos votos, não é isso, não me engano. E houve bastantes votos em branco, portanto parece que ninguém, houve alguma gente que não cria ninguém. E é compreensível, não é? Porque não há assim nenhuma alternativa particularmente sonante. E acho que quem votou nos outros candidatos terá sido mais numa ótica de não ao Pinto da Costa, do que propriamente em a minha primeira escolha, se houvesse todas as opções, não é? Tens o emplastro. Se candidatasse a posto, ganhava. Tá. Talvez. Ou acho que o emplastro é o único homem que pode derrotar o Pinto da Costa. Pronto, por mim, eu boto nele. E se bem fica isto. Diogo e Tomás, eu sei que vocês foram a votar. Eu não fui porque estava a fazer trabalho da faculdade. E tinha as cotas em atraso. Portanto... Havia muita gente e... Exato. E havia um membro de uma lista, como o Pinto da Costa disse, que teve 5 anos sem pagar cotas. E era membro de uma lista. Portanto, Caetano, não me sintas mal. Pai, é verdade. Eu só tinha 2 meses de atraso. Não me sintas mal. Há quem me esteja pior que estou. Mas não prolongou o prazo? Por causa do Covid? Não foi prolongado? Por acaso, não. Não. Mal feito da parte do Porto. Olha, pessoal. Tenho aqui o Martins. Vou deixar-lhe entrar. Aí está. Diogo faz a apresentação do nosso caro convidado. Portanto, temos aqui um convidado. Gonçalo Martins, que esteve no início aqui do palestra do balneário. Acordo que estamos no IP99. E, portanto, salvemos aqui o Gonçalo Martins. É o nosso progenitor. Boa tarde. Estamos com dificuldades de ligação. Ele não está ligado. Gonçalo ainda está mudo neste momento. Isto depois vai ser cortado com os mil likes da edição. Exatamente. Neste momento o Gonçalo ainda está emocionado e não tem palavras. Estamos então à espera. Eu não vou ter saudades, Miguel Marido Azul. Nenhumas mesmo. Gonçalo, passamos a emissão para ti. Oi, e cá está. Cá está o nosso convidado. Ora, boa tarde. Boa tarde. Vem a ouvir? Sim. Sim, senhora. Afirmativo. Bom, bom lá. E então? E como é que está a correr isso? Estamos a falar das eleições do Porto. Exato. Manda aí a Vitaites. Opa, a Vitaites? Opa, é assim. Eu, no momento em que eu já assisti às eleições do Porto, e que vi um macaco a dizer aos outros gajos para desistirem da candidatura, passou por fim da corte. Presidente. Eu já não digo mais nada sobre isso. Regime de intimidação. Olha, acho que tiveste... Tiveste a senhora, se estuvo. Ou sim, em poucas palavras, se estuvo. Foi uma entrada mesmo rompente, este. Fejam-me. Mas acham que chega ao tempo, aos 49 anos de Fidel Castro? Ou não? Ou é o último mandato? A não ser que apareça uma outra mulher que lhe quer ver a cabo do casamento. Que lhe quer ver a cabo do caco. Isso é verdade, não é? Eu acho que ele não passa desta... Não passa, mas porque morre ou porque se recandidate? Porque morre. Porque morre. Só é a única hipótese. Porque ele, enquanto for vivo, não tens outra hipótese. Vai ser tipo neste caso. Eu tenho esperança, eu tenho esperança que... Se estes 4 anos... Assim, eu espero que corram bem, como é óbvio, não é? Mas se não correrem bem, tenho esperança que o resto... Que corram mal. Não, que o resto é massa associativa. Que, pronto, apoia o Pinto da Costa, não é? Por um lado, claro que respeito e compreendo, não é? Mas por outro, não compreendo. Dependendo à atualidade e não é a história de há 20 anos atrás, a preto e branco, não é? Mas eu acho que ele não dura mais mandato nenhum, sinceramente. É, ele também já indicou os... Qualquer um dos motivos... Ah pá, isso nunca sabemos, não é? Não sabemos quando é que... Pronto, mas acho que sinceramente é porque vamos mesmo tirá-lo de lá e não é porque ele vai bater a bota. Não, isso acho que não. E Deus quere que não, como é óbvio. Exatamente, Deus quere que ele esteja aqui para... Para... Ai... Deixa-me só. Apá, eu só vi mesmo só para dizer um holazinho, que eu estou bastante ocupado de trabalho. É verdade. Mas, tá, prometo que no 100 eu apareço e fico durante a gravação toda, está bem? Pode ser, sim. Nem que seja só para ouvir, nem que seja só para ouvir. Apá, fico contente por terem chegado até aqui. É alta realização. Certeza que é para vocês e também é para mim. Não foi um projeto muito fácil de arrancar. O Diogo sabe muito bem disso. Tivemos algumas lutas ali na direção para abrir este projeto. Mas fico contente por ter durado até agora. E ganhamos a concorrência. E por terem conseguido atingir agora o 99 e Deus queira o 100. Direção ao Móspito. Ao 200. Na verdade, sim, senhora. Exatamente. E vamos durar tanto tempo que o Móspito... Temos de gravar mais regularmente para chegar ao 200. Acho que ainda falta um bocadinho. Ah, mas não faz mal, meu. Nem que durasse mais três anos até chegar ao 200. Vamos lá chegar, se Deus quiser. Vou passar o Móspito. Bom, António. Obrigado por todas as palavras. Ah, de nada. Bom trabalho e até ao santo. E parabéns a todos. Obrigado, e grande abraço. Um abraço, mano. Até à próxima. Parabéns ao Diogo, especialmente que hoje faz ano, já. Tchauzinho, Aldo. Tchau. Tchau, a parte que vem. Avançamos para a análise dos jogos da Liga. E começávamos com o jogo do Portimonense 1. Gil 0. Quem é que está a fazer o Portimonense comigo, já agora? Está um bocado solitário hoje. É, hoje é. Falas e nós testemunhamos o teu... Tranquilo. Pronto, pá. O Portimonense conseguiu entrar aqui com uma vitória. E bem que precisavam de ganhar um jogo. Não é? Conseguiu ser capa do equipe, que me surpreendeu bastante. Mas é assim, foi completamente mecido, porque aquele golo do Lucas mereceu uma capa. E há de merecer, se vocês não forem uns chatos, as galheiras públicas, um reconhecimento no fim do programa. Mas, acho, estava a esperar que o campeonato começasse pior. É que o jogo com mais erros e isso nem foi o primeiro, não é? O campeonato até começou com algum nível. E o Portimonense continua aqui na luta, enquanto o Aves está cada vez mais fundo. Infelizmente para eles, o Paço de Ferreira conseguiu ganhar ao Rio Aves. Mesmo assim, são seis pontos neste momento da linha d'água. O Marítimo também está empatado com o Paço de Ferreira. Portanto, ainda está tudo em aberto para os homens de Portimão. Não sei o que é que vocês acham. Depois de fazerem apoio ao treinador, acho que agora estão em condições de conseguir assegurar a permanência. Vai ser uma luta arranhada. O Paço agora também já tem uma vantagem. É o Pepa. É o Pepa. É o Pepa. O único certinho vai ser mesmo o Aves. Sim, o Aves acho que é nóis para isso. Sim, o Aves já... Está com o Nado, já está morto e enterrado. O Aves já não voa. Já lhe perguntaram o pescoço. Mas antes de irmos ao jogo da Vila das Aves, tal vez passar por Famalicão, temos uma vitória por duas bolas a uma, frente ao Porto. Rui, comenta este jogo. É verdade. Vamos então passar para o Famalicão. O Porto também lá passou. Passou e perdeu. Perdeu por duas bolas a uma. Foi um jogo com pouca agressividade da parte do Porto. Poucas ideias de jogo, daquilo que eu pude assistir. Fez mais remates e dominou as estatísticas, o que é, por um lado, enganador, visto que na segunda parte, na minha opinião, o Famalicão foi mais forte. Foi nesta segunda parte também que surgiram todos os golos do encontro. Começando aos 48 minutos, com o Fábio Martins a adiantar-se no marcador, fruto de um erro de Marchesin, a colocar-lhe a bola nos pés, a conta da reposição de bola em jogo. Daquilo que é próximo de uma reposição de bola em jogo, coloca a bola nos pés do extremo do Famalicão, que acaba por encostar para a baliza. Depois o Porto acaba por, fruto daquilo que é também o seu maior poderio, partir para cima do Famalicão. Chega então ao empate por Corona, que na minha opinião também é o melhor jogador do Porto. E depois continua nesta senda de melhores jogadores. O Famalicão faz o 2-1, fruto de, por intermédio de Pedro Gonçalves, que também, na minha opinião, mais uma vez, ressalvo na minha opinião, é talvez dos jogadores mais influentes deste Famalicão, e se calhar a grande revelação. Candidato a bola douro. Exatamente, candidato a bola douro. Que neste jogo, a par de Rassic e do Guarda-redes, fez um grande jogo e, para mim, foram os 3 melhores em campo. Não sei se tem algo a acrescentar em relação a este jogo. Eu acho que o Porto, no início, fez o que já tinha feito ao Famalicão no Dragão. Foi ter alguma porção alta. E, não jogando bem, ao menos também não deixava o Famalicão, que não jogasse. E ainda se aguentou, mais ou menos. A partir do momento em que, só para aquele golo, perde completamente tudo. Mas, é assim, o Porto, jogar para o empate com o Famalicão, que era aquela estratégia de trazer, porque o Porto não consegue criar ocasiões de golo, não é propriamente um indicador muito bom para o clube, não é? Qualquer desmórdio. Sim, sim, sim. Portanto, acho que o Famalicão fez bem. Teve sorte de chegar ao golo. Sim, foi uma ajuda. Mas, sempre que viu uma oportunidade de chegar ao golo, não vacilou. Exato. Exatamente. Exatamente. O Malveu Marchezinho ali, completamente perdido na baliza, chuta. Acabou. Sim, acaba por lhe correr mal, mas sim. Fazia só aqui um pequeno aparte, se me permitem, para fazer aqui um dado curioso sobre o Pedro Gonçalves. São já cinco os golos que o médio do Famalicão leva nesta liga. E Pedro Gonçalves, para quem não sabe, passou nas camadas jovens do Chaves, durante dois anos, depois de sair do bidaco de futebol clube, e depois do Chaves foi para Braga. Na época de 2008, 2009, quando de escola já, Pedro Gonçalves, estabeleceu-se como o melhor marcador do Campeonato da Real, com 72 golos em 24 jogos. O que indica que, realmente, a veia goleadora vem desde já muito novo, e que esperemos que esteja para continuar, porque acho que todos os amantes de futebol gostam deste, estão a gostar deste Famalicão, e contribui para a melhoria do Campeonato. Isso é muito golo mesmo. Mas é isso, qualidade. E aproveitou neste encontro para faturar. Bem, e agora, ralem-nos um pouco da próxima partida. Podemos falar aqui do Santa Clara, frente ao Braga, que tivemos aqui, podemos dizer, um bom jogo, aqui nesta jornada da Liga Portuguesa, o que, assim, na minha opinião também, eu acho que, dentro do possível, acho que até tivemos bons jogos. Sinceramente, eu acho que as equipas até voltaram num ritmo melhor do que eu estava à espera, sinceramente. E, neste caso, verificou-se até um ritmo bastante razoável para tudo o que se passou. E eu faço um claro destaque aqui a dois nomes neste jogo. onde, do lado do Braga, podemos já dizer quem é, e se calhar vocês já adivinham, que nem preciso dizer o nome, que nasceu em 99 e vai para o Barcelona. Francisco Trincão. E, do lado do Santiago Ara, o Tiago Santana. Portanto, primeiro falando do Trincão e do Braga. Acho que o Braga, por acaso, eu agora disse que as equipas estiveram num nível, em termos de condição física, razoável, sim, mas, em termos exibicionais, o Braga, por acaso, iludiu-me um pouco, porque, dentro dos grandes, até pensava que era a equipa que ia estar melhor. Sinceramente. E, pronto, atendendo a tudo o que já viveu esta época e a qualidade que já demonstrou, mas o Trincão conseguiu fugir bem a isto, no meio do pior jogo do Braga. E, destacando-se pela negativa, destaca o gol do Silva, que faz uma exibição horrível, podemos mesmo dizer, e que depois é expulso e faz o penalti para o segundo gol do Santa Clara, que, para mim, é o ponto de viragem, que é quando o Santa Clara empate. Mas há de considerar uma coisa, Tomás. Diz, diz. Não te esqueças que o Braga tem neste jogo uma deslocação difícil. O Braga nunca ganhou na cidade do futebol. Sim, sim. E isso é outra coisa que também dou os parabéns ao Santa Clara. E agora até vou tirar uma expressão que o Rui disse há uns programas muito longínquos atrás, que até disse. O Santa Clara, que eu lembro-me perfeitamente, é aquela equipa que, dizia ele, que ele nem se lembrava que estava na Primeira Liga. Ele nem se lembra que está no nosso campeonato. Mas o que é facto é que eles lá andam e fazem bons jogos e por cá se mantêm. E desde que subiram, têm sido sólidos. Acho que não... Isso, sim. Passa pelos pingos da chuva. Não fazem um campeonato muito bom, mas também não é um campeonato mau. É um campeonato razoável, claro, para a semana. Vai lembrar as oscilações do Nacional há uns anos. Manuel Machado, o Rui. Exatamente. Ficava, tipo, em 11º, depois ia à Europa. Mas... Neste jogo da... Não, não, não. Tendo ouvidar nenhuma. Um 3-2, foi ótimo. Neste jogo da cidade do futebol que teve a época através de videochamada também foi uma novidade. Com o ecrã gigante. Eu acho que isso também era de realçar. E acho que, pronto, aquele campo até dá para fazer aquilo. Não sei mesmo se outros clubes iriam, vão optar por essa estratégia. A verdade é que cada clube, por exemplo, o Vitória com as fotos dos adeptos, o Benfica com os cascóis. Portanto, várias iniciativas. Mesmo o Rio Ava preencher uma parte das bancadas. Mas fica à nota, então, para a cidade do futebol com possibilidade de videochamada. E agora, talvez, avançávamos para o Aves 0, Belenenses 2. E isto, de facto, foi um jogo que remete o Aves mesmo para o último. Julgo que não vai haver muitas hipóteses para recuperar. E se no início foi o Belenenses quem se ajoelhou contra o racismo, digamos que aos 39 minutos foi toda uma equipa do Aves que se ajoelhou, mas perante o seu insucesso, uma imagem muito, muito clara disto. Também é a cara de Nuno Manta Santos quando sofreu esse golo. Que é um golo extraordinário da Varela. É uma finta de corpo, vira-se, sem ter olhado para a baliza, digamos assim, ele sabia que estava lá. E Fábio não tem hipótese. E já agora, falar de guarda-redes, vamos falar muito neste programa, claramente, mas fazer aqui referência também à Kofi, que regressou em bom plano algumas boas intervenções e a última vez que tinha jogado foi precisamente no Aves 1, Braga, no Belenenses 1, desculpa, Braga 7, no Jamor. E, por fim, no primeiro golo, realçar também, Fábio acaba, o golo foi considerado auto-golo, a bola bate no posto, bate nas costas do guarda-redes e entra, mas um bom desvio de Marco Matias ao cruzamento. E esta partida, de facto, sem alma da parte dos jogadores do Aves, aos 11 minutos já começar a perder, desmotiva completamente e nestes dias esta equipa da Vila das Aves anda mesmo por dia. E agora acho que podemos passar depois desta análise fantástica do Diogo ao próximo jogo que acho que é o Benfica frente ao Tandela que ficou empatado a zero. Rui, se quiseres pela primeira vez dizer nada, nós aceitamos. É um bom resumo. Diz, diz. Se quiseres não dizer nada, é um bom resumo. Sim, é verdade, é um resumo muito aborrecido, mas é verdade e condiz realmente com este jogo. Foi um jogo, lá está, aborrecido e sem golos. Eu agora vou utilizar aqui uma expressão. Costuma-se dizer que depois da tempestade vem a bonança, neste caso, depois da tempestade choveu pedra, literalmente. Choveu pedra durante o jogo porque foi vergonhoso e choveu pedra depois do jogo porque foi ainda mais vergonhoso da parte dos adepos do Benfica. se é que se podem considerar adeptos do Benfica ou adeptos sequer de futebol, seja qual for a preferência clubística deles. Relativamente ao jogo em si, foi um jogo apático, um Benfica sem agressividade, um Benfica que a jogar assim não pode querer ser campeão, um Benfica que foi mais do mesmo, nos últimos cinco jogos apenas conseguiu uma vitória, se não me engano nos últimos nove jogos aliás, também só conseguiu uma vitória e quem joga assim não, quem joga assim e quem sobretudo nem sempre quem joga assim mas às vezes nós jogamos mal e acabamos por ter uma pontinha de sorte mas neste caso quem pontua assim não pode querer ser campeão, quem perde pontos assim não pode querer ser campeão e se o Porto eventualmente for campeão é por demérito também, muito demérito do Benfica e mérito claro do Porto obviamente, mas muito demérito do Benfica. Ainda assim Julian Weigl que acabou por ser pouco afortunado no fim do jogo estava a realizar uma belíssima exibição até ser substituído uma substituição que não se percebeu muito bem mas pronto foi a opção de um laje para o jogo e respeito uma nota também para Tarap que foi o elemento mais esforçado da parte do Benfica nem parece que teve três anos no Lux todos os dias portanto acho que esses três anos foi o que permitiu que agora estivessem de boa forma três anos de descanso os colegas tiveram dois meses por um lado percebe-se por outro não mas pronto é a vida e é só dar a nota que o Benfica a jogar assim não pode querer ser campeão e para mim vai haver mais perdas de pontos quer do Benfica quer das outras equipas que estão na luta pelo título Obrigado Espera aí agora tu sei de outras equipas que estão na luta pelo título é o Porto e mais quem? O Sport? a jogar assim o Braga arrisca-se a ser campeão Mas o Braga também perdeu Mas o Braga também perdeu Foi o Braga que perdeu o Sporting empatou O Porto e o Benfica estão numa luta acérrima para ver quem não é campeão portanto em último caso eles empatam e perdem até ao fim para ser o Braga porque eles estão mesmo estás vendo quando vais entrar num restaurante e vais com uma senhora e diz não, não primeiro você e depois ele não, não primeiro você não, primeiro você não faz questão eles estão igual não, não primeiro você e estão assim nesta luta não vai ser fácil não vai ser fácil É caso para dizer que ganha o pior não é? Exatamente que ganha o pior é exatamente isso e é triste mas é verdade E acho que agora podemos passar para o próximo jogo foi mais um podemos dizer mais um lance tem mais um lance caricato de um guarda-rede assim que não estamos habituados que faça as neiras que é o Douglas que é o Vitória 2 Sporting 2 É verdade creio que sou eu outra vez a falar deste jogo não sei se alguém me acompanha neste jogo ou se não Eu acompanho Tu acompanhas Muito obrigado Então qual é a música? Vou buscar a viola e acompanhas-me Epá eu não sei Alguém que me canta uma música da Clark do Porto aí vai A minha vida é o Sporting acho que sei de cua Igual Igual Pronto, ok Pronto, falando deste jogo É por pé de bom que trabalha Exatamente Eu ia dizer isso mas pronto sabia que tu irias também afirmar isso por isso deita a palavra Acho que foi um jogo de muitas falhas nomeadamente do guarda-redes que foi a maior falha Douglas logo aos 18 minutos provocando então o golo de Seporar Foi um jogo com algumas oportunidades não muitas mas algumas aqui fazendo um pouco um contrassenso mas pronto é o que a nossa análise nos permite o português é assim é traiçoeiro Foi um jogo com falhas do Sporting que foi melhor em quase todos os aspectos mas foi um Guimarães cheio de vontade estava-me o Rubén Amorim referindo no fim do jogo foram dois meses parado no entanto ele referiu que está contente com a equipa que está a absorver as suas ideias e que também temos que ter em conta que enfrentaram uma excelente equipa treinada por um excelente treinador por isso eu acho que o resultado acaba por ser justo mediante aquilo que foi o jogo duas equipas à procura de encontrar o seu melhor futebol e acabou por dar num empate tanto que não podia dar numa vitória para qualquer um dos lados Sim e a se botar mais nas delitos então só mais nas delitos claro achei que o Sporting ainda ia conseguir ainda ia conseguir ganhar depois do do José ser expulso mas parece que não é assim solidariedade quem não o plantel do Sporting continua a ser curto não é? não é por gastar 10 milhões num treinador é sempre mais um médio Ruben Amorim é sempre mais um médio pá, sim é verdade mas Ruben Amorim nunca foi assim grande médio não é? ah, não é grande tem 1,70 e tal acaba bem no banco também fica ficava olha que ficava Bruno Lages é verdade eu gosto dele e tudo mais mas tem que se pôr fino a verdade é essa não que isto seja uma ameaça da minha parte porque eu não graças a Deus não sou adepto de futebol mas acho que acho que o Bruno Lages tem que olhar pela vidinha dele e tem que começar a dar ao caneto ou pelo menos se a culpa não for dele impor-se perante os jogadores porque assim ninguém vai lá acho que agora podemos passar para o próximo jogo e falamos do jogo entre o Marítimo e o Setúbal que ficou empatado a uma bola quanto ao jogo do Marítimo o Marítimo teve azar no escovar basicamente foram dois golos anulados um por fora do jogo outro por mão na bola entrou bem marcou-se cedo mas depois deixou que Guedes empatasse já ao cair do pano e acaba por ser assim um bocado de castigo divino por ter insistido em arrastar os jogadores do Setúbal até à Madeira portanto quiseram jogar em casa que perderam ao equipe mas achas que achas que o Marítimo adormeceu aliás a imagem que deu porque realmente chegar ao golo tiraram mais um bocadinho e depois ficaram muito confortáveis sabe-me na cabeça dos jogadores é que o golo se tinha um contato está 3-0 qual é o mas quando eram conta o Setúbal surgiu mas nota-se um bocado aquela quebra de ritmo que a superava a partir dos 70 e tal 80 o Setúbal fez bem em manter-se acordado e acabou de ser recompensado com o golo foi mais um jogo à Setúbal um empate fora um e as contas estão sólidas o Marítimo é que está a começar-se a ver um bocado aflito se não tiver cuidado está a água o Setúbal de empate tem empate lá se vai aguentando é verdade o Setúbal tem 29 pontos o Marítimo está neste momento empatado pelo Passos de Ferreira que é a última equipa a primeira equipa acima da linha de água portanto mas tem 6 pontos você tem de ter confiança nos 6 pontos esta semana o Marítimo vem ao dragão portanto então o Marítimo vai levar 3 pontos para a Madeira portanto eu quero aqui já agora aproveitar esta deixa só para dar aquele dado da Bundesliga em que para além de um maior tempo de jogo corrido que se está a verificar também menos teatralização da parte dos jogadores de referir também que a porcentagem de vitórias para a equipa da casa na Bundesliga foi muito reduzida em várias jornadas porque só havia 7 vitórias em 3 jornadas por conta das contas do número de jogos e a questão pode ser precisamente essa na primeira liga aqui neste caso não se verificou tanto esse cenário mas é curioso que a primeira metade da tabela dessas equipas acabaram por perder pontos ou não levar nenhum para casa e não sei vamos ver se continua ou não e se calhar eu falava também agora do Boa Vista Moreirense o Boa Vista contou com adeptos num prédio e fogo de artifício antes da partida no Boa Vista 0 Moreirense 1 mesmo com adeptos num prédio ao lado do estádio e com fogo de artifício a equipa do Boa Vista a não conseguir pontos nesta partida em que há que realçar aqui a prestação de passanato obrigado a várias defesas no início duas tiradas impressionantes a terceira larga a bola vai cortar também aqui de realçar principalmente no final aos 81 minutos passanato tem uma saída terrível mas depois é mais uma vez um defesa a pôr pé à frente e evitar a bola a bola sai por cima da barra e perante tantas tantas oportunidades do Boa Vista com optar pelo jogo em largura o Moreirense sempre muito juntinho ali no meio campo aliás tem sido uma constante temos no fim o Boa Vista a falhar um penalti e a recarga com a bola a bater no interior da perna de passanato e aos 94 minutos uma expulsão que foi o resultado aos 95 aliás que é o resultado da frustração já do resultado e o facto de o Moreirense depois estar com a bola após essa grande penalidade e eu queria só realçar o caricato da parte do Moreirense é um golo em que Filipe Soares vai enrolado já na linha final e a bola faz um chapéu agora não havia hipótese mas de facto é um golo também bastante caricato era tudo que tinha para dizer sobre este jogo e talvez aproveitava esta andança para falar um bocadinho depois o Tomás também pode comentar o Rio Ave 2 passos 3 e este jogo não permitiu o Rio Ave atingir os 10 jogos seguidos sem perder e foi um jogo com muitas incidências desde a expulsão de Mateus Reis até Bruno Teles e de facto aqui não sei se o Tomás vai concordar comigo mas efetivamente uma influência da parte do vento na primeira parte também lá está às vezes a moeda ao ar pode trazer o benefício ou não de facto e digo isto também do vento porque que é Zeque num livro que dá o primeiro golo não sei não sei o que é que se passou a verdade é que a bola passa por ele e ele reage tardiamente e por fim também aqui uma ressalva para Gelson Dalla consegue reduzir a desvantagem para 3-2 houve ali um momento em que o Rio Ave tenta tenta parece que vai conseguir algum melhor resultado a verdade é que o que espelha bem também alguma passividade passividade do Rio Ave passa a redundância desculpa é mesmo o terceiro golo de Bruno Santos que é um golo à FIFA fintou voltou para trás faz tudo o que quer remata e a bola entra devagarinho na balinha Tomás concordas com aquilo que também tinha dito da influência do Vento acho que disseis tudo ainda por cima agora começaste a falar do Vento aqui em casa até começou a sentir aqui um bocadinho até vim para trás na cadeira e tudo mas sim sem dúvida o que ia dizer que não podemos dizer como é que vai dizer não podemos dizer que ele tenha estado muito mal na fotografia porque lá está não sabemos se foi mais um bocadinho do Vento para ali na bola e deu aquele efeito mas já sabemos como é que é em Vila do Conte mas ele parece ser muito perdido e mesmo sendo difícil para as equipas que vão a Vila do Conte jogar também às vezes é difícil para o próprio Rio Aves jogar com o Vento portanto às vezes há uma vantagem outras vezes não mas basicamente seis de tudo acho que foi um jogo interessante se calhar não foi muito bem jogado mas foi sem dúvida emocionante e emotivo e foi bom um jogo assim para acabar a jornada foi mais um 3-2 e tivemos cinco gols que foi muito bom e lá está o último golo o último golo do passo o Bruno Santos é por um lado é um golaço porque lá está como disseste é um golo à FIFA que ele passa por todos mas por outro o que é que o Rio Aves estava fazendo a pesa não é? estavam a olhar e a ver o jogo não estavam no jogo mas sim a ver o jogo exatamente e será que é este o melhor golo ou vamos considerar o golo do Portimonense que é o melhor golo da jornada o do Portimonense é absolutamente extraordinário exatamente tão extraordinário quanto a beleza do nosso cara o colega Francisco que está no ensino neste momento obrigado Felipe mas também gostava do Varela não é? foi um bom golo é verdade sim senhora acho que não há nenhuma dúvida assim foram os três muito bons mas acho que não há nenhuma dúvida qual é que é o melhor sim 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 claramente que o melhor é o do Fábio Martins do Famalical agora agora ia precisar perguntar o golo atrapalhando a jornada há tantos e tanta culpa para guardar eles qual vai ser o sacrificado quando escolheram eu gostei do Douglas igualmente porque o separar o Douglas vem todo lançado a achar vou mesmo bem no separar de recolhar para ele e com a maior das calmas tira-lhe a bola e vai na vida dele é para mim é o Douglas também é o Douglas a culpa não é só do Marchezinho porque o Maná Fá também andou muito com a bola e permitiu que o Famalical subisse claro que o Marchezinho depois faz a borrada que faz mas a culpa não é só dele portanto para mim o Douglas merece o prémio do golo atrapalhando eu fico aqui com a referência do golo que referi do Morirense e também com o primeiro golo do Rio Ave o primeiro golo do Belenenses também foi atrapalhando que bate no a bola vai à posta e depois bate nas costas do Guaralhães e andou portanto pronto foi só isso mas não é mais atrapalhão que os outros sem dúvida exatamente equipa a sensação enfim exatamente equipa a sensação eu boto em Fama Fama mas uma referência ao Tondela que empatou na luz sim uma referência ao Santa Clara e uma referência ao contrário para o Aves equipa a desilusão não serviu a pandemia para curar estes maus resultados do Aves e nós vamos estar cá para a semana também para comentar a próxima jornada e isto agora lá está até ao fim do campeonato há mais 6 dias sem jogos da liga e nós estaremos aqui se Deus quiser para gravar e para trazer os resumos e pronto curiosidades também e momentos divertidos para a semana a gente também existe um programa especial exatamente é isso mesmo Dioguinho dás-me só um minutinho para dar aqui uma informação extra dá-me um minutinho se faz favor ok relativamente a um pouco aquilo que se passa lá fora destaco na Bundesliga Muller chega às 20 assistências estabelecendo assim um novo recorde e Bruno Fernandes acaba a 1h45 ter eleito o médio ofensivo mais valioso do mundo há 3 portugueses na lista dos votadores mais valiosos do mundo em nenhum deles é Cristiano Ronaldo aparecendo apenas Cristiano Ronaldo na 7ª posição e com Bernardo Silva a ser o português mais valioso com o valor a Ronda caiu dos 115 milhões de euros fantástico a informação bela informação e não haveria melhor para mandar um abraço aqui da parte do palestro balneário e desejar um ponto para a próxima semana um beijinho doi e aqui é o palestro balneário a vida é uma tómpora de noite e de dia a vida é uma tómpora e arriba e arriba